Gato, sete dias, estou no meu dia Talvez não tenha saída, é um ciclo que vicia Sua boca toma cia, sabe, gosto tanto Como gosto disso, tua companhia Mas quando eu vou embora, meu pensamento chora Penso e agora, não tem ponto de correr Não sei porque tu implora, se sabe que eu volto Eu sempre quero e volto, só precisa dizer Gato, sete dias, estou no meu dia Talvez não tenha saída, é um ciclo que vicia Sua boca toma cia, sabe, gosto tanto Como gosto disso, tua companhia Mas quando eu vou embora, meu pensamento chora Penso e agora, não tem ponto de correr Não sei porque tu implora, se sabe que eu volto Eu sempre quero e volto, só precisa dizer Gato, sete dias, estou no meu dia Talvez não tenha saída, é um ciclo que vicia Sua boca toma cia, sabe, eu gosto tanto Como eu gosto disso, tua companhia Mas quando vai embora, meu pensamento chora Eu penso e agora, não tem pra onde correr Não sei porque tu implora, se sabe que eu volto Eu sempre quero e volto, só precisa dizer Gat ai, tô comenta do minuto Gat ai, tô comenta do minuto E tera um ciclo Gat ai, tô comenta do minuto Gat ai, tô comenta do minuto Abrindo um ciclo, abenço Acabora Amém. Amém. Amém.